Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer massinha Play Doh para as nossas bonecas e bonecos porque os meus bonecos, sabe, não queriam mais sair do celular mas esse problema já foi resolvido eles amaram a massinha que eu fiz para eles Bom, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial o potinho de Play Doh pode ser feito à mão ou com um molde que já está pronto é bem fácil desenhar esse molde precisaremos desenhar uma linha arcada e em seguida desenharmos outra linha arcada uma tem que ficar paralela à outra a distância entre uma linha e outra determinará a altura do seu pote agora é só fechar esse arco com duas linhas de 70 graus mais ou menos pode fazer tudo a olho que dá certo e por fim, faça uma pequena orelha no seu molde porque ela será responsável pelo fechamento dele e olha só como que ele ficou existe também a opção de usar o molde que eu preparei para vocês esse molde está lá no blog do Caserices Kids e o link do arquivo está aqui embaixo na descrição do vídeo independente do método escolhido a sua folha deverá ser um pouco mais grossa que uma folha sulfite por exemplo a minha eu fiz com papel canson caso você não tenha em casa é só colar uma folha sulfite sobre a outra mas voltando após desenhar ou imprimir o seu molde recorte ele e quando ele estiver assim dobre a orelha dele e em seguida usando cola ou fita dupla face cole essa orelha na outra ponta do papel uma dica é usar uma pinça para o fechamento das partes ajuda bastante e como vocês estão vendo o nosso potinho já está modelado e para preencher esse buraquinho que ficou na base dele coloque ele sobre um papel autocolante e despeje um pouco de tinta plástica ou cola dentro dele não precisa ser muito espere secar com tinta plástica demorou duas horas aproximadamente e após secar veja só como sai com facilidade aí só por uma questão de acabamento esse detalhe branco que ficou eu vou terminar de pintar com tinta amarela uma dica para as pessoas que não são muito pacientes é pegar esse potinho furado mesmo do jeito que está e colocar massinha dentro e se quiser dar uma disfarçada pinte o fundo de amarelo e a tampa eu vou fazer com cartela de remédio eu vou pintar uma de cada cor caso você não tenha esse material em casa no vídeo do card que está aparecendo aqui em cima eu ensino um outro jeito de fazer essa tampa depois de secas corte elas mas antes de encaixá-la eu quero mostrar uma coisa para vocês vocês estão vendo esse baixo relevo da tampa de playdoh? eu vou tentar fazer algo parecido com isso utilizando essa parte aqui da caneta mesmo que a sua caneta não seja igual a minha toda a caneta tem uma parte muito parecida com essa então agora eu vou pegar o meu plasticuzinho e pressionar a caneta sobre ele e olha só como que eles ficaram eu achei que ficou bem melhor assim para a minha massinha eu usei duas colheres de sopa de farinha de trigo e uma colher de sopa de sal em seguida eu adicionei mais três colheres de sopa com água e misturei até ficar nessa consistência aqui meio seca sabe? depois eu adicionei só uma colher de café de óleo poderia ser azeite também e voltei a misturar a minha massa como ela ainda estava muito seca eu adicionei mais duas colheres de sopa com água e voltei a misturar pronto agora é só pegar essa massa na mão e ficar apertando ela em pouquíssimo tempo a textura dela fica perfeita ficou bonita, né? só falta adicionar uma cor essa cor pode ser feita utilizando guache ou com qualquer corante dos dois jeitos dão super certo e por fim esse é o resultado final da massinha não sei porquê mas eu acho que não são só os bonecos que vão brincar com a massinha eu também vou querer e agora que a minha massinha já está pronta eu vou colocá-la dentro do pote e finalmente eu consegui tirar as minhas bonecas e os meus bonecos do celular e eu acho que eles gostaram, viu? e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like e caso você não seja inscrito no canal se inscreva porque tem vídeo novo toda semana um super beijo e até a próxima até a próxima e até a próxima